Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim mostrar para vocês todos os livros que chegaram aqui em casa no mês de dezembro de 2022. Este é o Book Hall. Olá, então vamos aos livros que chegaram aqui em casa. Tem presentes, tem parceria, tem amigo secreto, porque dezembro é mês de amigo secreto. E tem umas comprinhas que eu fiz também, vou mostrar tudo para vocês. Só lembrando que se você quiser adquirir qualquer um desses livros ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso. E uma pequena porcentagem desse valor que você paga vem para o produtor de conteúdo, vem para mim no caso. Então sempre que vocês lembrarem que for comprar na Amazon alguma coisa, usa o link de algum produtor de conteúdo que você gosta, tá bom? Porque ajuda muito a gente. É uma maneira de nos agradecer e nos apoiar por produzirmos vídeos aqui para a internet gratuitamente, tá? Queria mostrar para começar dois cartões postais que o meu primo trouxe para mim da Grécia. Alguns de vocês sabem que eu sou professora de filosofia, então eu tenho essa curiosidade enorme pela Grécia. Um sobre um cartão com Sócrates e outro Atena. E meu primo escreveu um recadinho, então muito obrigada, Mal, por ter lembrado de mim lá na Grécia. Imagina você dar um pulinho na Grécia, gente. Quero. Minha escrita misteriosa do Rio de Janeiro me presenteou com vários livros lindos e muito legais. Um deles eu não conhecia, chama-se A Velha, de Daniel Karnes, da editora Kalinka. E a tradução do russo é de Moisei e Daniela Montian. Parece que é uma obra da vanguarda russa e traz uma visão fantasmagórica, ilariante e claustrofóbica da Petersburgo do fim dos anos 1930, expondo o passado literário da cidade, seu presente totalitário e seu futuro incerto. E eu gostei da edição, ela é bem confortável, olha só, que maravilha. E olha, eu não tinha visto, mas o outro lado é todo em russo. Como eu sempre digo, para mim não adianta muito, mas é uma edição bilingue, então. Muito legal e é curtinho. Ele tem 99 páginas, só que a gente ainda tem que considerar que metade dele é em russo, né? Então é metade disso, são 50 páginas praticamente. Outro que ela me enviou foi A Outra Face, História de uma Garota Afegã, de Débora Ellis, pela editora Ática, tradução de Luisa Baeta. Se eu não me engano, essa autora é canadense e ela fez uma pesquisa de campo com refugiados no Paquistão e na Rússia. Então ela se baseou nesses relatos que ela ouviu, porque no Afeganistão as mulheres só podem sair de casa acompanhadas por homens. Mas ela conta aqui a história de uma menina que tem 11 anos, os parentes dela todos faleceram ou estão presos, aqui tem que lembrar do regime do Talibã. E ela é a única pessoa grande que sobrou. Ela tem um irmãozinho bebê, mas ela vai ter que ir pra rua trabalhar, conseguir comida, coisas assim. Só que ela é uma menina de 11 anos, então ela vai precisar se passar por menino. E isso é real, acontece lá mesmo. Eu inclusive tô com um livro, reportagem aqui, sobre essas meninas que tem que se passar por meninos lá. Não sei se vocês têm acompanhado, parece que também nos últimos dias, nas últimas semanas, o Talibã arrochou ainda mais a questão da educação feminina lá no Afeganistão. Tá muito grave a situação de meninas e mulheres não poderem frequentar escola e universidade, que é um absurdo. E esse livro vai falar sobre isso de um ponto de vista ficcional, mas com base em relatos que a autora coletou. Esse aqui, que eu também tô muito animada pra ler, Detalhe Menor, da Adania Shibli, pela editora Todavia. A tradução é de Safa Jubran, e a autora é Palestina. E ela conta a história de uma moça palestina, que foi, se eu não me engano, é uma história fictícia, tá? Não tenho certeza. Mas é uma moça que foi presa, violentada por soldados israelenses. E, ao mesmo tempo, ela vai fazer uma outra narrativa de uma moça já na atualidade, porque essa moça que foi violentada foi nos anos 50, do século XX. E agora, na atualidade, é uma outra moça, que tem 25 anos, pesquisando sobre esse caso. Então, vai ter essa sobreposição de tempos pra falar sobre a situação da Palestina, A Citação das Mulheres, também. Esse que eu tava de olho, e eu amei ter recebido de presente da minha escrita misteriosa, O Filósofo no Porta-Luvas, do Juliano Garcia Peçanha, também pela editora Todavia. E o autor, Juliano Peçanha, é de São Paulo, e fez filosofia na USP. A sinopse diz o seguinte, Neste romance, que mistura fabulação e ensaio, Juliano Garcia Peçanha investiga, com algum humor e muita sabedoria, os nossos embates com o mundo ao longo da vida, em especial na busca que empreendemos por nossa própria identidade. Um livro instigante e sedutor, tanto pelo percurso de seus personagens, quanto pelas reflexões filosóficas que ele traz pra dentro da ficção. Então eu acho que é um livro meio ensaístico e ficcional ao mesmo tempo, um pouco filosófico, por isso que eu tava de olho, né? Eu acho que vai ser muito bom. Ela também me enviou esse que eu queria muito, Space Invaders, de Nona Fernandes, pela editora Moinhos. A tradução é da Silvia Massimini Félix. Esse livro eu ouvi falar muito bem, e é de uma autora chilena, que vai tratar da ditadura de Pinochet, lá no Chile, dos desaparecidos políticos e tudo, também de um ponto de vista de uma criança. Então vai ter a ver com uma memória de uma criança, né? Uma memória de infância sobre a ditadura chilena. E, gente, aqui no fundo tem uma fala da Pérez Smith, que eu amo. Ela fala o seguinte, E ele tem só 84 páginas, então também é fininho. Ótima pedida pra quando a gente tá com a cabeça muito cheia, né? Embora o tema seja pesado. O tema de ditadura nunca é leve, né? E olha o que ela me enviou, gente, que preciosidade. Os livros da Ruth Guimarães, Contos Índios, Contos do Céu e da Terra, e Contos Negros, todos pela Faro Editorial, todos com esse projeto gráfico maravilhoso. Olha que coisa mais linda. A Ruth Guimarães é uma autora do interior paulista, ela é negra, e ela coletou essas histórias bem populares que circulam por aí nesses livros. E eu acho eles muito lindos. Então, Inscrita Misteriosa, muito obrigada. Que presentaços de Natal você me deu. A Companhia das Letras me enviou dois livros de parceria, que eu achei muito bons. Aliás, já me inscrevi pra parceria em 2023, espero que me aceitem, torçam por mim, porque o resultado sai, acho que no começo de fevereiro. Começo não, lá pro meio de fevereiro. Mas eles me enviaram em dezembro, Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziani. Se eu não me engano, a primeira romancista de Moçambique. E ganhou o prêmio Camões em 2021. Isso, 2021. Eu já li um outro dela, que agora me fugiu o nome, gostei demais. E esse parece que é o primeiro romance dela. E vai falar sobre mulheres que se casam e são abandonadas. Vai falar sobre monogamia e poligamia. E eu amei a escrita da Paulina Chiziani no outro livro. Então, eu acho que eu vou gostar muito desse também. E me enviaram um que eu já estava lendo no Kindle. Mas eu fiquei muito feliz com a versão física. É o Rainhas da Noite. As Travestis que Tinham São Paulo a Seus Pés. Do Chico Felitti. Chico Felitti é do interior de São Paulo. Ele é de Jundiaí. Jornalista. Ele é conhecido por outros livros dele. E principalmente pelo podcast A Mulher da Casa Abandonada. Que em 2022, eu acho, ou 2021. Fez muito sucesso. E causou muita polêmica também. Mas o Chico Felitti é meio que especialista em fazer esse jornalismo narrativo. Sobre personagens reais. Ele faz uma pesquisa muito longa sempre. E aprofundada para poder contar essas histórias. E nesse livro ele vai falar sobre três travestis em São Paulo. Entre as décadas de 1970 e 2010. Essas três chamam-se Jaqueline Welsh. Andréa de Maio e Cristiane Jordan. Mas que elas enfrentam o que a gente chama de violência arquival. Não existem arquivos. Não existem documentos praticamente sobre essas pessoas. O que existe às vezes é um ou outro documento policial falando sobre elas. E existe uma aura mítica em torno dessas travestis nas entrevistas que o Chico Felitti coletou. Eu tive a oportunidade, o privilégio de participar da cabine de leitura da Companhia das Letras. Eles convidaram os parceiros e eu fui. E o Chico Felitti falou isso. Quando ele conversava com essas pessoas que estavam próximas dessas três travestis. Existia sempre uma aura mítica em torno delas. De que elas tinham o corpo fechado. De que elas eram meio que mafiosas. Porque a violência estava muito presente aqui no cotidiano delas. E ó, o livro parece muito legal. Como eu disse, eu já comecei a ler. Olha, tem foto, gente. É isso que eu fiquei muito feliz com a versão física. Várias fotos bacanas. E como eu disse, então eu já tinha começado a ler o Kindle. Mas aí quando eu fui pra essa cabine de leitura com o Chico Felitti, que foi virtual, né? Eu percebi que eu tinha deixado passar muita informação. Então eu deixei o livro lá na minha caixinha de book haul pra mostrar pra vocês. Mas eu quero pegar pra ler logo e recomeçar o livro. Vou considerar como se eu não tivesse lido nada. Pra eu poder pegar a cronologia. Porque ele faz uma narração meio cronológica. Que eu acho que eu perdi um pouco essa linha. Mas isso tem a ver com eu ler no Kindle. Vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade quando eu tenho que prestar muita atenção no texto que tá no Kindle. Porque eu leio antes de dormir. Então eu já leio com a atenção muito baixa, né? Eu acho que o livro físico vai me ajudar bastante nisso. Então muito obrigada, Companhia das Letras. Pelos livros de parceria, pelo ano de parceria 2022. E vamos aos amigos secretos. Eu participei de dois amigos secretos. Um de um grupo de professores de filosofia. Que a gente tem professores do Brasil inteiro. E esse foi um amigo secreto virtual. E quem me tirou foi meu querido amigo Daniel Gomes de Carvalho. Eu já fiz resenha de livro dele aqui pra vocês. Aliás, um livro incrível. Vão lá ver a resenha. Ele agora é professor da Universidade de Brasília. Na área de história. Mas ele também deu aula por muitos anos de filosofia. E o livro dele chama-se Filosofia para Mortais. Livro maravilhoso. Que cruza filosofia com cultura pop. Ele fala de séries, de músicas. Como é que esses produtos culturais têm pontos em comum com a filosofia oficial. Entre aspas. E ele tem lançado livros de vez em quando. O mais recente deles, se eu não me engano. É sobre a Revolução Francesa da Editora Contexto. E ele me enviou, não um, mas dois livros da minha lista. E eu fiquei muito feliz com esses livros. Um deles é Um Apartamento em Urano. Crônicas da Travessia. De Paul B. Preciado. Pela Editora Zahar. Tradução de Eliana Aguiar. E o Paul Preciado. Vou ler aqui uma citação dele. Que está no verso do livro. Então, ele é um filósofo referência na teoria queer. Da atualidade. Eu vou usar o pronome ele. Que é o que se usa aqui, tá? Ele é espanhol. E nesse livro, a gente tem vários textos. Tipo, vários mesmo. Porque são textos bem curtinhos. Como se fossem crônicas mesmo, né? Como diz o subtítulo. E são crônicas do processo de transição de gênero. Do Paul B. Preciado. Então, eu estou muito animada para ler. Até porque ele fala... Muitos dos títulos das crônicas trazem filósofas, filósofos, teorias filosóficas. Então, assim, eu acho que vai ser muito diferente de tudo que eu já li. E o outro que o Daniel me presenteou, generosamente, foi esse livro Ética, de Adela Cortina e de Emílio Martínez. Pela Editora Loyola. Eu estava de olho nesse livro há muito tempo. E ele é bem detalhado em relação à ética e moral. Ele vai explicar todos esses termos. Ética, moral. O que cada um deles estuda. Se existe diferença entre eles. Quais são as concepções diferentes de ética e de moral. Uma breve história das éticas. Das teorias éticas. Aquelas clássicas. Vai falar das classificações éticas. Da argumentação moral e fundamentação ética. E de ética aplicada. Então, vai trazer alguns problemas aí. Bioética, genética. Ética da economia da empresa. Ética ecológica. Ética democrática. E coisas desse tipo. Eu acho que vai ser um livro incrível. Esse eu acho que é o que eu mais estou animada para ler. Mas vocês estão vendo que eu estou animada real com todos, né? E ele tem menos de 200 páginas. Então, é um grande manual. Que com certeza vai ser muito útil para mim. Dani, super obrigada por esses presentes. E pela amizade. E tivemos também Amigos Secretos do Piquenique Literário. Aqui em São José dos Campos. Um clube de leitura do qual eu faço parte. E esse é presencial. E eu tirei o Anderson. E o Anderson me tirou. Foi uma marmelada aí. Que um tirou o outro. E ele me deu um livro que eu queria muito. De ficção científica. A longa viagem a um planeta hostil. Ou melhor, a um pequeno planeta hostil. Da Becky Chambers. A tradução é de Flora Pinheiro. E eu só ouço elogios para a autora. Para esse livro. Aliás, eu acho que não é só um livro. É uma série de livros. Olha, gente. No dia, a gente tirou uma foto. Uma Polaroid. E ele escreveu uma cartinha para mim. Com papel roxo. Que tem a ver com o livro que a gente leu naquele mês. Que foi o Intermitências da Morte. No Intermitências da Morte. Tem uma carta que é escrita em papel roxo. E foi muito legal. Quando ele, tipo, revelou essa carta. A gente ficou. E aí, eu não sei muito sobre o livro. Só sei que ele é uma ficção científica. De deixar o coração quentinho. E pelo que eu li aqui na sinopse. É a tripulação de uma nave espacial. Que viaja de planeta em planeta. E tem uma tripulação bem diversa. Então, eu acho que os personagens vão ser muito legais aqui nessa história. Obrigada, Anderson. Meu amigo secreto. Duplamente. E agora, as compras. Começando por esse livrão. Que eu estava esperando há anos. Que foi lançado pelo meu amigo Humberto Conzo Jr. Humberto, do canal Primeira Prateleira. Não é o primeiro livro que ele publica. Mas é o primeiro de ficção adulta que ele publica. Se eu não me engano. O nome do livro é As Sete Mortes do Meu Pai. Publicado pela editora Mondru. É um livro de ficção. Mas que tem muito da experiência do Humberto. Em relação ao pai dele. Gente, aqui no final tem um álbum de fotos. Com fotos dele, do pai dele. Assim. Muito legal. E a premissa do livro, olha só que incrível. Durante o velório de seu pai. O personagem narrador. Que leva o mesmo nome do autor. Recebe uma notícia desconcertante. Após lidar com as questões mais urgentes. Que a morte e a notícia causaram. Passa a revisitar o seu passado e sua relação com o pai. Então, eu adoro livros de memória. Vocês sabem disso. Esse daqui é uma autoficção, pelo jeito. E eu tô muito feliz de ver o livro do Humberto por aí no mundo. Todo mundo que eu vi que leu gostou. E eu acho que eu também gostava. Vai ser difícil eu não gostar. E eu adorei essa premissa. E a edição da Mondru tá muito linda. Como vocês viram, tem foto, tem tudo. E o Humberto ainda foi muito querido. Me mandou os marcadores dele. E do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. E uma dedicatória muito linda. Obrigada, Humberto. Muito sucesso pra você e pro seu livro. Estamos todos orgulhosos de você. Eu adquiri um que me deixou muito animada. Muito curiosa. Mas ele chegou meio em cima da hora. Para o meu propósito. Então, vai ficar agora pra 2023. Quem assistiu o vídeo de leituras do mês de dezembro. Sabe que eu li alguns contos e livros de Natal. E eu tava ansiosa pra ler alguns contos que fossem brasileiros. Um Natal brasileiro. Pessoas narrando sobre essas reuniões de famílias. Cheias de tretas que a gente tem. E todo mundo comendo fruta. Porque é verão. A maioria dos contos que a gente acha por aí. Se passam na neve. Num ambiente bem mágico. E talvez um pouco místico. Com fadas, com duendes. E eu queria outra coisa. Aí, um perfil que eu acompanho na internet. Indicou esse aqui. Um Natal clássico. Volume 1. Com apresentação e notas de Claudio Soares. Ilustrações de Alex Genaro. E da editora Oblique. Tem vários, vários, vários contos de Natal. De autores brasileiros clássicos. Então, aqui a gente tem Belmonte. Vou só citar alguns, tá bom? Tem vários outros. Inês Sabino. Lima Barreto. Machado de Assis. Maria Clara da Cunha Santos. Mário de Andrade. Raul Pompeia. João do Rio. Júlia Lopes de Almeida. Então, são vários autores e autoras brasileiros falando sobre o nosso Natal. Embora sejam clássicos, né? Então, não são autores atuais, contemporâneos. Mas a edição tá muito bonita. Essa editora Oblique. Eu não sabia que existia. É uma editora que faz edições anotadas dos clássicos brasileiros. E ela é feita por especialistas. Então, sempre tem as notinhas de rodapé com algumas explicações. Eu achei muito legal o projeto. Achei que o livro tava caro quando eu comprei. É que eu tinha esperança de ler antes do Natal. Não aconteceu. Mas, quem sabe, agora em janeiro tá mais barato, né? Já que passou o Natal. Eu vou deixar o link pra vocês aí no box de descrição. Esse não tem na Amazon, mas tem no site da editora, tá bom? É só dar uma procuradinha aí no box de descrição que eu vou deixar o link. E aí, eu adquiri quatro livros num sebo via estante virtual. E cada um deles saiu por coisa de 10, 11 reais. O mais caro foi 12, 12 e alguns centavos. E eu adquiri esses quatro porque, na verdade, eu tava atrás de um livro. Que é esse aqui. O Mistério dos MMM. Da Ed Ouro. E escrito por vários autores. Qual que é a ideia desse livro? Que eu não sabia que existia. Mas o mesmo perfil que indicou o Natal clássico indicou esse livro aqui. Que já é antigo, como vocês podem ver. Mas é um livro organizado pelo João Condé. E o que ele fez? Coordenou esse livro. Que é um livro com uma história só. Mas cada capítulo foi escrito por um autor diferente. É uma história de mistério. E cada autor, vou ler aqui, ó. Cada autor, marotamente, ia criando situações embaraçosas pro outro resolver. E dessa maneira foi se formando esse excelente romance policial. Então eu achei muito legal essa ideia. De cada autor escrever um capítulo diferente. Ainda mais de um livro de mistério, né? Porque você não sabe o que o anterior tava pensando. Qual era o plano dele pra resolução das coisas. Mas só pra vocês terem noção, ó. Os autores são... Viriato Corrêa, Diná Silveira de Queiroz, Lúcio Cardoso, Herberto Salles, Jorge Amado, José Condé, João Guimarães Rosa, Antônio Calado, Origines Lessa e Raquel de Queiroz. Então eu adorei a ideia e eu fui atrás desse. Aí, pra completar o frete, eu comprei esses outros três. Que estavam na minha lista da Amazon, mas tinha lá essas versões usadas dos livros no Sebo. E estavam muito em conta. Então eu aproveitei Filósofos na Sala de Aula, volume 3. Eu já tenho aqui em casa o volume 1. Organizado pelo Vinícius de Figueiredo, da editora Berlendes e Vertecchia. São pequenos ensaios falando sobre alguns filósofos. Esse do volume 3, Aristóteles, Tomás de Aquino, Hume, Hegel, Wittgenstein e Heidegger. Mais um de filosofia que estava na lista. Pequeno tratado das grandes virtudes, de André Contes Ponville, pela Martins Fontes. Tradução de Eduardo Brandão. E aqui nesse livro ele vai falar sobre o que a filosofia chama de virtudes. Que são como se fossem essas boas características que nos tornam excelentes em termos de ética. Então ele vai falar sobre a polidez, a fidelidade, a prudência, a temperança, a coragem, a justiça, a generosidade e assim por diante. Tem 18 virtudes aqui no livro. E esse é um filósofo contemporâneo, o André Contes Ponville. E este outro aqui também estava na minha lista. Curso de Filosofia para Professores e Alunos dos Cursos de Segundo Grau e de Graduação. Organizado pelo Antônio Rezende, pela Zahar. Mas esse aqui já é uma edição mais antiguinha. Basicamente é uma história da filosofia. O que é filosofia e para que serve? Os pré-socráticos, Platão, Aristóteles. E vai chegar até o existencialismo de Sartre, a filosofia analítica, visões da modernidade e a filosofia no Brasil. É raro a gente encontrar nas histórias da filosofia alguma coisa sobre a filosofia brasileira. E nesse aqui tem um ensaio que aborda isso. Então, esses foram os livros que chegaram para mim em dezembro. Nossa, até escureceu aqui, né? O sol está se pondo, desculpa pela variação de luz. Eu comecei a gravar mais tarde do que eu esperava. Mas está tudo certo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar um joinha para mim, de se inscrever aqui no canal. Lembrando que esse mês de janeiro tem vários vídeos. Eu faço o dobro de vídeos porque é o mês em que eu apresento para vocês as minhas metas de leitura, se eu cumpri as metas do ano passado, as listas de leitura para 2023, alguns projetos que vêm por aí, além desses vídeos já tradicionais aqui no canal. Todo mês tem book haul, leituras do mês. Então, se inscreva e ativa o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? Que estamos tendo dois vídeos por semana. E é isso. Muito obrigada pela companhia. Me conta se você ganhou algum livro de presente de Natal. Eu, dessa vez, ganhei do Amigo Secreto, né? Mas os outros foram tudo parceria e compras. E os livros que eu ganhei de Natal na minha escrita misteriosa também. Então, gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.